Quinta-feira, 5 de novembro, o dia em que o distrito de Bento Rodrigues, no município de Mariana, em Minas Gerais, foi praticamente varrido do mapa. Duas barragens de rejeitos da mineradora Samarco se romperam e a lama, que se acumulava numa área de 10 campos de futebol, desceu em direção a Bento Rodrigues. Foi identificado nesta noite o corpo da 18ª vítima do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana. A mineradora ainda não divulgou como vai ajudá-los a perder o tempo. A lama de rejeitos da mineradora Samarco chegou ao mar. A lama que tomou conta do rio Doce atravessou 600 quilômetros e chegou hoje ao mar. Foi-nos tirado o que é de mais precioso, sabe? Porque o rio, ele não é só um curso de água ou um corpo hídrico. Ele é uma extensão de cada rejeitos desse ano. A lama introduzou não só nos nossos corpos, mas na nossa alma. A polícia civil pediu a prisão do ex-presidente da Samarco e de mais seis pessoas da empresa por conta da tragédia em Minas Gerais. A polícia do estado de Minas Gerais pediu a prisão do presidente licenciado Ricardo Vescova. Além dele, mais seis funcionários da empresa Samarco. Todos foram indiciados sob suspeita de homicídio qualificado por dolo eventual, inundação e corrupção ou poluição de água potável. O governo e a empresa Samarco assinaram hoje acordo para a recuperação do rio Doce e danos ambientais após o rompimento de barragem no município mineiro de Mariana em novembro do ano passado. Uma fundação privada vai administrar os recursos e a execução das ações. Foi um acordo construído de cima para baixo, sem a participação dos atingidos, da sociedade civil. Foi um acordo tipicamente de escritório, o governo e as empresas. O Ministério Público Federal denunciou 22 pessoas e quatro empresas pelo rompimento da barragem de Fundão, na região de Mariana. As empresas Samarco, Vale e BHP vão responder por 12 crimes ambientais, como prevê a Constituição Federal. Na semana em que a tragédia de Mariana completa um ano, centenas de famílias atingidas pelo rompimento da barragem da Samarco realizam uma grande marcha para cobrar justiça. O maior desastre ambiental do país devastou o rio Doce. Somos o povo da água! Somos o povo de luta! Somos o povo da água! Somos o povo de luta! Somos a vida! Não para a morte! Ouro de lama! Ouro de lama! Ouro de lama! Ouro de lama! Somos a luta, vence a lama! A Justiça Federal em Ponte Nova, na Zona da Mata, suspendeu o processo criminal que tornou três rés em 22 pessoas e as empresas Samarco, Vale, BHP Billiton e Vogue BR por causa do desastre com a barragem de Fundão em Mariana em novembro de 2015. A defesa do diretor-presidente licenciado da Samarco, Ricardo Vescovi, e do diretor-geral de operações, Kleber Terra, alegou que escutas telefônicas usadas no processo foram feitas de forma ilícita. A Justiça Federal em Ponte Nova, na Zona da Mata, suspendeu o processo foram feitas de forma ilícita. A Justiça Federal em Ponte Nova, na Zona da Mata, suspendeu o processo foram feitas de forma ilícita.